Fala galera, aqui é o Boto Kravota Play com mais um vídeo de last day e estamos aqui galera para testar essa contratação aqui ó dos camaradas né se vocês não sabem que tem três camaradas que a gente contrata pagando os pontos e cada um vai ter uma função diferente tá impede que os extratores recebam dano por 15 segundos ativa dura a duração da defesa né esse daqui esse daqui aqui ó concede um dos três bônus por 30 segundos né e aqui ó que a potência das torretas fica maior vou começar com esse daqui ó galera vou começar com esse tô com a Glockzinha aqui né vamos ver que que eu vou usar e eu vim com pouca roupa ali mas tá de boa vou vou no fácil aqui ó ó eu acho que eu vou nem vou nem atirar tá vou ficar aqui ó vou ficar aqui eles vão vir ó aí lá lá debaixo do mapa ó tá o botãozinho para me ativar aí se eu não chegar para frente eles não vem né ó ativei galera então ali ó ali do lado vocês podem ver do lado esquerdo ó que tá ali ó o tempo ó então quer dizer que as torretas ela ficou mais forte durante aquele tempo ali né ó ó isso aqui no modo difícil fica mais de boa né fica mais de boa isso daqui eu acho que nem atirar ó com esse modo fácil aqui galera ó a torreta vai sozinho ó enquanto eles ficam ali no espinho ali ó eles não passam do espinho eles não conseguem quebrar quebrar as torreta é ó você passou dos espinhos aí vai ó só que você vai abrir as torretas da condensãozinho também ó ó ó só que comigo atirando ó fica mais fácil ó ó ó ó ó ó ó ó só que aqui ó dentro dessa forma né eles vão quebrar ali né eles quebram as paradas né se eu atirar eles não vão quebrar aí ó aí daqui a pouco eles começam a quebrar as torretas também então ok põe aqui e põe aqui ó beleza 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 vamos vamos ver outra aqui galera outra habilidade então aquela ali aumenta a força da torreta né torreta ali em 15 segundos é bom você ativar ela nas ordens finais né então vamos ativar isso daqui ó 25 pontinhos vou iniciar aqui modo fácil também né eu vou vou apertar ali aqui na hora que eu aperto ó ó ó aumenta aumenta a minha velocidade aqui ele aumentou a minha velocidade galera eu fico mais rápido né eu fico mais rápido aqui ó ó só que eu não sei se aumenta a velocidade do tiro ou só do personagem né desde aumento de velocidade aqui não não adianta muito não né mas adiantou ó ó ó ó eu retalei pegando para tirar mesmo rapaz ó vai tomar pipoco toma pipoca aí ó ó ó ó ó ó ó acabou 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 eu acho que essa que eu peguei ele repete o bônus né ele repete o bônus ó ó deixa eu ver esse daqui ó agora ó ó a defesa fica maior né vamos aqui ó beleza ó ó vou ativar aqui ó fica até uma uma placa de aço ali ó vai vir não zumbi zé vai vir não ó ó impede que estatura se receba dando por 15 segundos né esse daqui também é bom usar galera ó ó ó ó ó ó eu tiro dano aqui ó nem eu sabia que dava para atirar dano aqui eu fiquei preso eu fiquei preso ó ó ó bugou galera ele passa pelo trem ali ó então galera aquele ali se caso tipo assim a nossa defesa quebra e os zumbis vão para cima da das extratoras né a gente consegue aí é é defender mais né Elas com 15 segundos sem tomar dano. Isso aí é bom. No momento a gente não vai usar muito. Talvez aí quando... Tiver os próximos levels fica melhor. Bugou estranho, né? Vocês viram que bugada ali, ó. Deu uma bugada. Vamos quebrar aqui, ó. Quebra. Vamos pegar aquele ali do meio de novo. Eu acho que ele fica variando. Ele falou que a gente recebe um dos três bônus. Vamos pegar esse aqui de novo, ó. Deixa eu ver se ele vai mudar. Ó. Restara a sua vida gradativamente, né? Aí, ó. Mais um, né? Que também pra mim não adianta aqui no momento, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos deixar as torretas trabalhando. Vamos deixar as torretas trabalhando. Vamos lá, vamos lá. Detona aí. Detona esse trem aí, velho. E com esse daqui, ó. Minha parte de temporada vai subindo. Minha parte de temporada vai subindo, tá? Já expliquei, galera, como funciona o modo. E o modo econômico aí, se você não viu, dá uma olhada, tá? Coloca aí, ó. Se você colocar os spins, ó. Na hora que o zumbi vem, aí você dá porrada, ó. Porque os spins seguram um pouco, né? Se eu não tiver esses spins aqui, eles já vão direto pra cima das torretas. Pra cima das paradinhas, né? Ó. Beleza. Deixa eu restaurar isso daqui. Vamos de novo, ó. Vamos de novo com aquele do meio. Vamos ver se vai vir um diferente, hein? Aqui eu falo que são três. Né? Vamos ver se vai vir um diferente. Aqui você vai repetir. Ó. Foi mais um ali. Vamos lá. Ó. Deixa o zumbi chegar perto aí. Vem cá, zumbi zera. Vem cá, zumbi zera. Vem, vem, vem. Vem que vem. Ó. Aumenta a sua armadura, né? Então quer dizer que a minha defesa ali vai ficar maior. Né? Fica maior a defesa ali. Então só esses três bônus dele ali, ó. Pra mim não adiantou nada, tá? O que seria top ali realmente é aquele ali que aumenta as forças das torretas. Porque aqui, ó. Vamos ver se... Ó. Aqui eles já quebraram, ó. Então esse aqui seria a hora pra mim aumentar o leve das torretas, ó. Só que eles ainda estão presos no outro espinho, ó. Estão presos no outro espinho. Ó. Agora eles entraram. Eles entraram. Eles entraram. Entraram, galera. Entraram. Tava brinquedo, não. Eu notei que ninguém vem por esse espinho aqui, ó. Acho que eu nem preciso dele. Aquele espinho ali de cima. Vamos tirar ele do pogo pra cá, ó. Deixa eu tirar esse daqui, ó. Porque aí eu posso colocar mais uma torreta. Vou colocar uma torreta desse lado aqui, ó. Né? Beleza, beleza. Vamos ver se vai funcionar mesmo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então o mais legal, galera, foi esse de baixo aqui, ó. Só que pra esse você paga, né? Você paga ali 50 pontinhos, né? É o pontinho que vocês podem estar usando aqui pra fazer mais. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ver se ninguém vai lá pra cima, tá? Ela tem que chegar perto ali, senão eles não vêm, né? Então, agora... Ih, agora... Pera aí, acho que eu não peguei da torreta, não. Não, agora eu não sei qual habilidade que eu peguei. Ó, espera essa horda vir. Não, eu peguei... Eu peguei com o extrator, fica mais... Mais defesa. Não é o dele ali, que é da torreta, não. Ó, aí é todas as torretas tão trabalhando, ó. Todas as torretas tão trabalhando, os espinhos ali, ó. Então a gente usa só pra chamar de questões de espinhos ali, ó. Porque o de cima os zumbis não vão lá, ó. Mas aí tudo pode ficar, ó. Ó, ó. Ó, torreta trabalhando. Deixa eu comer isso daqui, ó. Cenoura. Passou, ó. Posso até ficar com... O que a gente usa é arma de fogo, ó. O que a gente usa é arma de fogo. E o outro ele tá tentando quebrar o espinho, ó. Então o que a gente vai usar mesmo aqui... São os itens que a gente faz o espinho, ó. O que a gente vai receber um pouco de volta, ó. Então aqui é ferro. Prego. E aquela borrachinha ali, ó. Ó, é da mulherzinha ali. Que é o que eu quero, da torreta. Essa aqui, ó. Ó, é 75 pontos, hein. É um bocadinho de ponto que gasta, né. Um bocadinho de ponto. E também, também, também. Pauvinho, pauvinho, pauvinho. Pauvinho, pauvinho. Você tá doido, galera. Tá doido. Esse aqui tá sendo o melhor layout de defesa pra mim, viu. Ó, vou esperar um pouco, ó. Vou esperar um pouco aqui. Né. Aí, os próximos zumbis que for vir, eu já vou ativar a potência das torretas, ó. Ó. Eu vou ativar. Ativei a potência das torretas. As torretas ficaram mais potentes. Vamos ver, ó. Nem tô apertando o botão, ó. Ó. Nos zumbis bugou ali, bugou ali. Bugou. A potência dessas vão acabar. Ó. Dois segundos. Acabou. Acabou a potência das torretas aí, ó. Mas elas tão atirando, ó. Tão atirando até. Tão mandando bala até, galera. Tão mandando muita bala ali, velho. Cê tá doido, galera. É muito da hora isso aqui, ó. É desse método aqui que a gente quase não gasta nada, né. Então, acho que não compensa ficar ativando essas defesas, não. A gente pode ir normalzinho mesmo aqui, ó. Que vai dar na mesma, galera. Dar na mesma, ó. Vou ficar aqui tranquilo. Vou ficar tranquilo. No aquezinho, ó. Chego pra trás aqui, ó. E espero, ó. Que eles passarem por ali, ó. Cê nem precisa usar espada com facão mesmo, se tiver ali, ó. Ó. Só que aqui passou, ó. Porque os espinhos ali já estavam mais quebrados, né. Então, tem... Ó, ó, ó. Que pulo louco é esse que cê deu, hein, meu filho? Ó o tanto que vai vir. Agora vem muito, ó. Agora vem muito, ó. Ó. A primeira vez que um sobe lá pra cima, ó. Porque não tem como subir pra baixo. Não. Primeira vez que ele passa por outro espinho, ó. Sai fora, sai fora, sai fora. Ó, velho. Pode vir, pode vir, zumbizeira. Pode vir. Ó, o de baixo ali, ó. Não mais, foi quase todos ali no de lá. Ó, a gente tá sem defesa de espinho, ó. Deixei esse depo na nossas torretas, não. Senão tem que refazer a torreta, né. Quero refazer a torreta, não. Ó. Sensacional demais isso daqui, ó. Ih, vamos sair desse vômito louco dele aí, ó. Muito da hora, galera. Então a gente nem precisa daquelas defesas ali, não, ó. Só refazer aqui, ó. Refazer. E tranquilamente, galera, a gente sobe passe dessa temporada, ó. Mais pontinho pra nós, ó. A moto. A gente não pode pegar a moto. A galera tá falando que tá bugando, né. É a moto muito bonita. Vamos esperar ver se a KF corrige esse erro aí dessa moto. Ó, galera, tamo no level 51, hein. Que da hora mesmo. Muito topzera aqui, ó. E aqui a gente tem... Aqui, ó. Aqui tem muito ponto, ó. Muito ponto que eu tô ali, ó. Tô com... 6... 8.600, hein. Cê tá muito louco. Então se você gostou, galera, dê esse like. Eu sou o Balto e a gente vê no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok. Também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na adição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo. E convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo. E sacando na sua conta bancária. E ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.